Olá, estamos começando mais um nosso Viva Bem. E hoje nós vamos falar sobre insônia na mulher. Cuidado, a insônia pode ser o sinal de um risco de doenças como a depressão e que segundo a Organização Mundial da Saúde, será a doença mais comum no ano de 2030. Atualmente o Brasil é o país que mais consome antidepressivos no mundo. Tendo sido consumidos em 2012, 42 milhões de caixas de remédios. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico neurologista e geriatra Matheus Roriz da Cruz. Ele é do Hospital de Clínicas e professor adjunto da Faculdade de Medicina da URGS, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Matheus, é um prazer lhe ter no programa para falar mais uma vez aqui conosco e agora sobre esse assunto tão pertinente sobre a insônia no nosso gênero, para as mulheres, que é muito mais intensa do que para os homens. Nós já vamos conversar sobre isso logo depois. Mas, doutor, o que é afinal a insônia? É não dormir um pouquinho de noite? É passar a noite se acordando? Como é que a gente classifica a insônia? Perfeito, Isabel. Então, a insônia trata-se de um distúrbio que pode ser primário ou secundário. Ou seja, a pessoa pode ter uma insônia e não ter nenhuma outra doença psiquiátrica ou cerebral associada. Ou ela pode ter uma insônia associada a alguma dessas doenças. O que é insônia? Insônia, vamos começar pela definição mais simples. Insônia é, o mais simples possível, não dormir bem o suficiente para estar bem disposto, por exemplo, para trabalhar no outro dia. Aí o senhor já deu uma dica fundamental. O suficiente, que para mim não é igual do que para outras pessoas. Exatamente. Perfeito. Então, cada um de nós, assim como algumas pessoas necessitam comer mais, outras menos, tem um metabolismo mais acelerado, mais lento, etc. No popular, como se diz, também algumas pessoas precisam dormir mais do que outras. Mas mais importante ainda do que o tempo dormindo é a questão da qualidade do sono. Então, muitas vezes a pessoa tem vários despertares noturnos, como por exemplo, o nascimento da apneia do sono. É um indivíduo muito obeso, que ronca, tem despertares frequentes, não entra no sono profundo, no sono REM. Ele pode até passar 10 horas dormindo, 12 horas dormindo. Ele vai ficar sonolento e com a diminuição da capacidade de concentração durante o dia. E isso vai aparecer exatamente durante o dia, quando ele cochila, quando ele tem uma facilidade de se desconcentrar também. Isso, quando ele ficar parado, por exemplo, aguardando algo acontecer por 10 minutos, por exemplo, ele pode começar a cochilar. Isso especificamente no nascimento da apneia do sono. Mas em outras situações, nascimento da apneia do sono não necessariamente é uma insônia, mas em termos de qualidade, sim. Em termos de qualidade do sono, funciona como se fosse. Em qualquer insônia, o indivíduo vai acordar com a sensação de que não foi suficiente o sono, cansado. E a produtividade no trabalho e na vida social também do indivíduo vai diminuir. E tem uma relação, porque nós mulheres, me parece, não sei se eu estou falando correto, somos um pouquinho mais ansiosas que os homens. A ansiedade e insônia. Toda pessoa insônia é um ansioso? Não necessariamente, Isabel. Existe uma tendência. Então, claro que se eu sou ansioso, eu tenho mais dificuldade em pegar no sono por uma série de motivos. Fico pensando nas preocupações do dia, o que é que eu tenho que fazer no outro dia, etc. Em relação à questão de gênero, as duas únicas diferenças verdadeiramente importantes são que a insônia como uma manifestação de depressão é mais comum na mulher, porque a mulher tem aproximadamente uma chance três vezes maior de ter depressão do que o homem. E a síndrome da apneia do sono, pelo menos até recentemente, pela obesidade, pelo fato de a obesidade ser mais comum em homens, especialmente sobre a obesidade central, abdominal, ela tende a ser mais comum em homens e, portanto, homens têm mais chance de ter a diminuição da concentração durante o dia devido à apneia do sono se eles foram obesos. Mulheres obesas, claro, também. Claro, claro. Mas vamos falar então aí de um trio que é fundamental. Insônia, ansiedade e depressão. Porque a população em geral mistura muito as coisas, né? Claro. Está ansioso, já diz que está depressivo ou está depressivo e não qualifica como depressão e vai se... Perfeito. Né? Vamos fazer essa tria de falar dela? As pessoas podem ter apenas ansiedade, podem ter depressão que frequentemente vem associada também com ansiedade secundária, né? E a insônia pode estar neste meio, né? Mais para uma depressão, mais para uma ansiedade ou frequentemente a pessoa tem ambos. Tem depressão, ansiedade e insônia, né? Eu costumo dizer que a depressão e a ansiedade, muitas vezes, elas são como duas fases da mesma moeda. Então, o indivíduo frequentemente procura o médico ou a família, é mais fácil falar em ansiedade do que em depressão. Ah, com certeza. Então, é mais fácil aceitar a ansiedade. É o estigma, né? Está depressivo. Isso. Tanto que muitos medicamentos que agem no cérebro, por exemplo, aumentando a concentração de serotonina, servem tanto para tratar a ansiedade como para tratar a depressão, né? Então, frequentemente as pessoas me procuram no consultório, por exemplo, dizendo que estão com dificuldade para dormir, têm esquecimentos, diminuição da capacidade de concentração, quando na verdade o diagnóstico final é depressão. Trata-se a depressão, o antidepressivo, e a pessoa melhora não só da insônia, mas também se ela tiver dores musculares, entre aspas, psicossomáticas associadas à depressão, também vai melhorar, alterações do apetite para mais ou para menos. Então, muitas vezes a insônia, ela faz parte das alterações, nós dizemos, do sistema nervoso autônomo, né? Associadas à depressão, assim como alteração no apetite, frequentemente dores no corpo, como na fibromiogia, tem uma associação muito forte com diminuição da qualidade do sono e depressão. Claro. E isso é igual para mulheres idosas ou para mulheres mais jovens? Porque quando a gente passa dos 60, a vida fica um pouco diferente. Então, os 50 a gente segura, quase igual, doutora. Mas depois dos 60, brincadeiras à parte, depois dos 60, fica mais complicado para as mulheres. Já que nós temos um percentual bem mais alto para cair nessas doenças, posso chamar assim, né? De que isso afeta mais mulheres idosas ou é mesmo nível para mulheres mais jovens? Então, o que acontece com o envelhecimento, isso sim é fisiológico, não necessariamente é doença, existe uma maior fragmentação do sono, né? Então, a pessoa acorda mais durante a noite e ela vai tender, então, a passar mais tempo na cama, mesmo que o tempo total de sono não necessariamente aumente ou até possa diminuir. Então, o sono é mais fragmentado, né? Frequentemente também devido a outros fatores, como por exemplo, a dificuldade, a incontinência urinária. Então, a pessoa não necessariamente perde urina, mas tem que levantar três vezes para ir no banheiro à noite para urinar, porque senão ela vai perder urina, né? Então, dentre outros fatores, como dor, por exemplo, então dor crônica, né? Fibromiogia ou devido a outra natureza, dores na coluna, por exemplo, podem também fazer com que a pessoa mais idosa tenda a acordar mais durante a noite, mesmo que ela não necessariamente se dê conta sempre desses micro despertares noturnos. E esse não se dar conta está ligado a gente não aumentar o nosso autoconhecimento, não prestar atenção como é que eu dormi essa noite, né, doutor? Esse é um bom exercício, né? De relaxamento também é um bom exercício. Sim, perfeito. Então, alguns estudos mostram, inclusive, nós ocidentais, nós não fomos ensinados a nos desligarmos do mundo, né? Os orientais conhecem bem, né? Conhecem muito bem e sabem fazer isso sabiamente, né? Isso, isso. Então, por exemplo, alguns estudos sugerem que indivíduos que aprendem como meditar, por exemplo, eles que têm insônia, eles têm maior facilidade em dormir. Dormem mais rápido quando eles aprendem a fazer meditação do que insônias que não aprendem a fazer meditação. Então, é uma forma de nos livrarmos dos problemas do dia a dia. Eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou me concentrar para dormir. Não é muito diferente da nossa tradição ocidental, lá das ovelhinhas pulando, lá da Europa. Ah, de pontar ovelhinhas, exatamente. Da ovelhinha, pontar ovelhinhas. Não deixa de ser uma forma de atenção concentrada, né? Meditação não é propriamente isso, mas isso serve para relaxar a mente, digamos assim, e facilitar a entrada no sol. Agora, o senhor falou de uma coisa que eu lembrei dos meus filhos pequenos, que faz muitos anos, mas que eu contava uma historinha, quando eles estavam muito agitados para dormir, eu contava a historinha, assim, dos coelhinhos, aí vinha o segundo coelhinho, aí vinha o terceiro coelhinho, e aí dormiam. Uma certa rotina, um monótono. Uma rotina na história e eles dormiam. Mas eu quero pegar uma questão que o senhor disse, que eu acho importantíssima, que é a questão de, assim, fica mais tempo na cama. E eu vou falar agora para as minhas amigas que já passaram dos 60, né? Que tem gente que diz assim, eu não levanto antes das 10. Aí eu pergunto, mas tu dormes até as 10 da manhã? Não, eu não durmo, mas eu não levanto. E se ficar na cama não é mais prejudicial do que benéfico, doutor? Então, Isabel, o que a pessoa tem que fazer é, se ela morar em apartamento ou uma casa segura, cortinas abertas. Então, dia a dia, noite a noite, né? Então, a civilização tem alguns problemas. E um dos problemas é sair da natureza. Só que nosso organismo, ele evoluiu na natureza. Então, ele evoluiu para entender que quando amanhece, né? Então, o cérebro vai perceber a luz do sol, que é diferente da luz artificial. E vai estar avisando o organismo que dali a 12 horas, aproximadamente, vai começar a escurecer. E que 4 ou 5 ou 6 horas após o início do escurecer, da noite, nós vamos nos preparar para dormir. Então, tudo isso é regulado pelo nosso ritmo circadiano, né? O nosso reloginho interno. Então, por isso que é importante tentar acordar e dormir todos os dias, aproximadamente, no mesmo horário. Isso ainda é mais importante para a hora de acordar do que para a hora de dormir. Porque, se não, nós criamos para o nosso corpo uma situação semelhante a quando nós viajamos para outros países com diferentes fuso horários. Que muda o fuso. Isso. Então, às vezes, o indivíduo diz assim, não, eu dormi bem, né? Mas horários diferentes. Acordei duas horas depois, por exemplo, e estou me sentindo cansado. Tem pessoas que se adaptam melhor a essa diferença de fuso horário, mesmo sem viajar, do que outras. Então, tende a ser mais importante, especialmente para essas pessoas que têm dificuldade em se adaptar, tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso é uma rotina importante. E acordar e se expor à luz natural. Certo. Isso, ou seja, é eu organizar com o meu organismo uma rotina que vai me beneficiar. Exatamente. Também é autoconhecimento, né, doutor? Também é autoconhecimento. É o que eu falava antes, né? Bom, então aqui, quais são os sintomas associados à insônia? Vamos pegar essa questão, né? Que indicam depressão. Pode ser assim, uma labirintite, pode ser tonturas. Isso já é um sinal? Então, alterações de peso, para mais ou para menos, associadas a uma diminuição do ânimo, né? Um desânimo, né? A pessoa passa a ter aquilo que ela gostava de fazer, ela já passa a não gostar mais, né? Frequentemente, tende a ficar mais em casa. Pessoas de meia idade para frente, mas mesmo jovens, inclusive, começam a ter dores no corpo. Diminuição da velocidade do raciocínio, especialmente mais notável nas pessoas mais idosas. Pode começar a ter esquecimentos, né? Então, uma série de fatores associadas à alteração neurovegetativa, ou para usar um termo mais moderno, associado ao sistema nervoso autonômico, de regulação do corpo. Então, a depressão, ela vai causar insônia e mais isso tudo numa combinação possível naquele indivíduo em especial. Eu diria que isso age em rede. Em rede. Ah, ok. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos, porque o nosso espaço é bem curto aqui. A gente volta a falar com o doutor Matheus Roriz, para a gente saber mais como lidar com a nossa vida. Isso é importantíssimo.